Porocotô, porocotô, não se deu ar Para catar o sangue, porocotô, porocotô Vamos fazer um vídeo daquele, sem pausa, parado Falando aqui com vocês enquanto eu limpo minha posição Espero que estejam todos bem, cada um correndo atrás de seus objetivos A cada dia alcançando, dando mais um passo E é nessa direção que a gente tem que andar Em busca do que a gente precisa, em busca dos nossos sonhos Vamos lá A Ana sumiu, sumiu aqui do canal, sumiu do Instagram Sumiu do atendimento Por que, gente? Não tem como Isso é até bom vocês verem, eu acho bem necessário trazer aqui para o canal Já que vocês estão acompanhando essa minha trajetória Vendendo quentinha Não tem como a gente começar uma coisa e sem terminar outra E eu me embolei muito na questão de iniciar A questão das quentinhas Sem ter adiantado um mês de vídeo para mim antes Sem ter adiantado todos os atendimentos presenciais De trabalhos e tudo que eu tinha que fazer no atendimento Essa aqui é a minha panela de pressão, tá? Antes E eu acabei me embolando Acabei me embolando e eu estou no colapso nervoso Eu estou megamente estressado As pessoas não têm paciência, as pessoas não entendem o que está acontecendo Entendeu? Eu sei que muitas pessoas não têm nada a ver com isso De eu ter começado a vender quentinha E não estar com tempo para o atendimento A maioria não quer nem saber que eu tenha tempo ou não A verdade é essa Mas eu tento me organizar A semana que passou agora Eu estava indo no atendimento até as nove da noite E até as quentinhas até as três, quatro, até as nove no atendimento Para poder atender o máximo de pessoas que podia Resolver o problema de todos sem deixar ninguém na mão Porém fica muito complicado A maioria das pessoas reclamavam Que só chega do trabalho de noite Se eu não podia atender de noite Se eu não podia fazer as coisas de noite E aí eu estava atendendo de noite E aí você manda uma mensagem para a pessoa Para fazer acompanhamento Ou para conversar Ou para jogar Seja o que for E aí você não te responde, gente Aí começaram a me responder Quando eu passei a atender de noite Começaram a me responder só de manhã Parece que fazem sacanagem, entendeu? Eu botei o vídeo aqui Falando que iniciei a vender quentinho Muitas pessoas me dizem parabéns Mas não foi o tanto de quando eu botei Que meu santo pegou fogo A quantidade Só vocês compararem, está aí Entendeu? A gente tem que priorizar nossas vidas Porque se a gente não priorizar Ninguém prioriza Então todo mundo olhando para o seu próprio amigo Sem querer saber como é que eu estou O que eu estou sentindo O que eu deixo de sentir Entendeu? Dizem assim tanto Que gostam de mim Eu sei que Não é todo mundo Não estou sendo radicalmente falando Mas só que Infelizmente Quando Um erra Sobra para todo mundo Entendeu? Vocês As pessoas Que estão fazendo isso comigo Que estão me deixando maluco São essas pessoas Que não estão nem aí para mim Pessoas falsas Sabe? Uma hora Ah, Renan Tá bom Eu te entendo E daqui a pouco Estava enchendo a porrada Para você Entendeu? É bem complicado Fazer as coisas assim Para poder tentar ajudar as pessoas Eu estou tentando encaixar tudo No meu lugar Mas eu sei E admito Foi eu que errei Era para eu ter Pelo menos Gravado um mês De vídeo Para poder ir soltando E aí Nos tempos vagos Eu ia gravando Para o canal Não ficar Sem vídeo Era para eu ter adiantado A quantidade De trabalhos presenciais Enquanto as presenciais Que eu tinha para fazer E tudo isso Antes de começar A vida quentinha Porque sinceramente Eu não estou dando conta E eu estou Uma pilha de neve Meu cabelo voltou a cair Isso aqui vocês já estão vendo Já tem um tempo Desde antes Quando eu estava na pilha De processo Para poder começar A vida quentinha Que aí meu cabelo Já começou a cair Mas está espalhando Está aumentando Cada vez mais Então de célula Péssia Isso se dá Estresse demais Cansar Sua excessiva Sabe? Quando a gente precisa Descansar E é que eu não estou Tendo descanso Então eu estou tendo descanso Porque tem muitos Trabalhos para poder fazer Hoje Quinta-feira Estou gravando E eu estou Desde terça-feira Praticamente virando Eu estava dormindo Todo santo dia Quando o neto Trabalha Para fazer Confluxas presenciais E é disso que eu estou Falando que eu tinha Que ter adiantado antes Que eu sabia Que tudo isso Ia acontecer depois Só que eu achava Que o pessoal Do atendimento No whatsapp Ia me ajudar Ia colaborar Mas não Só estão mexendo A paciência Cada vez mais Isso está me cansando Demais Esses dias tem chovido muito Se você mora aqui no Rio de Janeiro Você está vivendo isso Esses dias tem chovido muito De mais A minha remite está Pela conta do cara Entendeu? Mesmo assim Eu não estou deixando Ninguém na mão Da questão de atendimento Eu quero resolver Essa semana Gente, eu não estou nem vendendo comida Para vocês terem noção Porque eu quero resolver Tudo que for de presencial De atendimento De trabalho Tudo essa semana Para mim poder Concluir essa etapa Depois que eu concluir Essa etapa Aí eu vou terminar Com todo mundo Que está indo Atendimento do whatsapp Para concluir mais essa etapa E aí sim Depois Eu me meto aqui Mais uma vez Para poder começar A gravar os vídeos Do canal de novo Aqueles vídeos Parados De ensinamento Essas coisas Que vocês me pedem Que aí eu consigo Me organizar E entrar Tudo se encaixar Tudo voltar A ser como era Mas por enquanto Eu estou uma filha de nervos Estou uma filha de nervos Hoje eu estou sem paciência Você me acompanha Lá no whatsapp Você sabe Que eu já dei Ele um bragadá Mesmo Entendeu? Quando eu fico estressado Eu realmente Não quero saber De nada De nada E infelizmente São as próprias pessoas Que fazem a gente ser ruim A gente ficar ruim Eu não sou uma pessoa ruim Mas só Que eu também Não sou de ferro Para poder ficar Escutando a gracinha Dos outros No whatsapp Para poder Ficar explicando Uma coisa mil vezes A pessoa fingir Que ela está entendendo O que quer que seja Na hora dela Então Se é para poder ser Ignorante Eu sei ser E demais E tenho certeza Que o jeito Que eu falei No whatsapp Não é a metade Da ignorância Que eu faço não Quando eu largar De mão Eu quero falar Com vocês Aqui do canal O que A minha prioridade Gente É com certeza Minhas quentinhas É com certeza O atendimento Por que o canal Não é a minha prioridade Porque a gente Tem mais de 5 mil Pessoas inscritas Que não me dão Visualizações Tem o pessoal Fiel sim Que eu sei que tem Aquele pessoal Fiel Que estão aí Em todos os vídeos Comenta Deixa like Entendeu Mas a maioria Nem a metade Nem a metade Do povo Que é inscrito No canal Me acompanha Fielmente De eu soltar Um vídeo E pelo menos Dar mil visualizações Porque se Isso estivesse acontecendo Se eu tivesse Um retorno maior Aqui do canal Certamente Eu nunca nem Terei pensado Em vida quentinha Porque eu sei Como é que é Uma coisa Que demora Tempo De fazer comida Principalmente Para mim Isso é uma outra Coisa que eu queria comentar Vocês já viram Vários e vários vídeos Eu comentando Que eu sou uma pessoa Sozinha Eu prefiro Ser uma pessoa sozinha Então sou eu Que faço Eu que agenda As pessoas Sou eu que atendo Se tiver Com a pombogira Sou eu que Viro com a pombogira Se tiver trabalho Com a pombogira Sou eu que Viro para fazer o trabalho Se tiver é bom Sou eu Gente Sou eu que faço tudo Eu que vou na rua Comprar material Sou eu que faço tudo Então quando As pessoas Às vezes É Quer que faça trabalho No mesmo dia Gente Às vezes Eu não tenho tempo Não tenho tempo De ir na rua Eu sou uma pessoa Sem tempo E eu falo tempo Eu sou uma pessoa Sem tempo Eu realmente Não tenho tempo Que uma pessoa Normal que trabalha Oito horas tem E olha que eu trabalho Em casa Para mim Eu canso de falar Para meus parentes Aqui perto de mim Que as pessoas Acham que eu fico em casa E o fato de eu ficar em casa Quer dizer que eu tenha tempo Mas não Eu trabalho em casa Tenho menos tempo Que quem trabalha fora Então isso é uma coisa Que eu gostaria Também Que o povo Entendesse Enfim Voltando aqui A história do canal O canal Não é minha prioridade Porque o canal Não me dá retorno Entendeu E eu tenho obra Eu vou descer feio A minha madeira Está aqui Do meu telhado Que eu já mostrei Para vocês Mas em ponto Eu já te caí Na minha cabeça Porque esse monte De chuva Depois eu vou mostrar Para vocês Esse monte de chuva O meu banheiro Está cheio de água Quem possui água Na laje E está caindo A laje também Entendeu E tudo isso Eu tenho que aguentar Em meio A um monte de gente Reclamando Na minha cabeça Que eu não tenho tempo Que eu não estou Que eu estou deixando de lado Que eu não estou Atendendo direito Sabendo Tudo que está passando Enfim Isso são coisas Que contribuem Para a minha rinite Olha como é Que fica o chão Ó aqui Porque tem um buraco Ali ó Porque a madeira Está torta Com nitos também Dá para vocês Verem que essa madeira Está torta No vídeo Desse lado aqui Olhando por esse lado Você vê O vão aqui Aqui está o vão As telhas Rachando aqui Por isso que molha tudo Aí conforme A madeira está riando A telha está vindo Toda para cá Entendeu E aí molha Para mim que tem rinite Isso aqui é o fim Ó o meu banheiro todo molhado Não pense que é de banho Que eu tomei não É porque ó A laje está descascando toda Por que ela está descascando? Porque está empoçando água ali Bastante água Ó a parede molhada Ó a parede molhada Embossada A barra rinite está maravilhoso É maravilhoso Em meio a todas essas coisas acontecendo Vocês não me veram em stories Reclamando disso Falando disso Deixa eu ler para vocês Reclamando disso Falando disso Entendeu? Falando Reclamando do meu telhado Falando que a minha casa está achando d'água Vocês não me veem reclamando disso Porque isso não tem nada a ver Com a questão de atendimento Com a questão espiritual E são problemas meus Que eu tenho que resolver De vez em quando Eu até comento Com as pessoas Gente, estou com medo Meu telhado está caindo Eu sei o que Uma única pessoa Se ofereceu Falou assim Faz uma vaquinha Que eu quero te ajudar E sabe por que Que eu não aceito ajuda? Isso aqui é minha casa Eu não quero que depois Ninguém fique falando Que construiu casa para mim não Quando for o barracão sim Se quiser me ajudar Eu aceito Porque Vocês estão construindo Para o orixá Não está construindo para mim Mas eu já passei por isso Uma vez Do povo falar Que ia me ajudar Ia me dar as coisas E depois falar Que está construindo casa para mim E para mim Morar Eu me viro Se o telhado cair na minha cabeça E eu não morrer Depois eu levanto ele de novo A pior coisa que tem no mundo É as pessoas Darem com uma mão E tirarem com a outra Entendeu? Isso acontece Eu sou vítima disso Eu só falo que vai ajudar E por trás Fica falando merda E gente Não tem problema demais Para poder arrumar o outro É um breve vídeo Só mesmo para poder Passar aqui Explicar para o pessoal Aqui do canal Tem muita gente Tem muita gente aqui do canal Que não me acompanha Nem no Instagram Nem no Whatsapp Só para explicar A nossa satisfação Para vocês Por que não estou gravando O vídeo ainda E dizer que brevemente A gente vai estar aí Com a programação normal Essa semana Eu estou me organizando Com a questão De atendimentos presenciais E os trabalhos Que tem que ser feitos E aí semana que vem Eu dou uma organizada No atendimento Eu consigo botar Todo mundo em dia E aí depois Eu consigo me organizar Aqui para o canal Aí você me pergunta Mas para Renan Nesse tempo Você está vendendo A água quentinha Eu tive que parar Porque como eu falei Com vocês no começo Do vídeo Não tem como a gente Começar uma coisa Sem terminar a outra Eu tenho que me organizar Primeiro Para depois Isso iniciar E que fique de aprendizado Também para vocês Que estão querendo Iniciar alguma coisa Termina primeiro O que vocês estão fazendo Para depois iniciar Outra coisa Você não se embola tudo E as coisas Começam a desandar Você fica estressado Você fica triste Desanimado Porque é tudo Que passou na minha cabeça Essa semana Entendeu Mas Se você se organizar Direitinho Vira este registro Para mim Dá água Você se organizar Direitinho E tudo se encaixa Tudo se encaixa Tudo se agita Tá Então foi isso Gente foi isso Espero muito que você tenha gostado Caso gostou Não esquece que o canal gostei Se inscreve no canal E ativa as notificações Para você notificar Toda vez que subir Um vídeo novo E aí eu vou Me acompanha lá no Instagram Porque lá eu fico falando Quase sempre Por enquanto Tem dia que eu falo Tem dia que não Porque eu estou Me ajeitando aqui Me reprogramando Mas eu estou sempre por lá Aí vocês me acompanham Mais de perto Pode falar comigo No direct Que eu respondo Tudo Entendeu E por lá a gente fica Bem mais perto Tá Era só isso mesmo O cujo O tumbáculo A fé dela A gente se ver Depois Tá Tchau 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 Tchau